Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, vou mostrar a minha planta que ganhei do dia das mães. A minha begonha cruz de ferro. Olha que sonho, linda! E a minha maravilhosa orquídea, linda demais. Meu crisântamo, muito lindo, mas esse presente é mais que especial. Mais uma begonha para a minha coleção, minha cruz de ferro. Meu peixinho rosa do deserto, meu gerânio roxo e a minha calandiva. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Obrigada a todos e Deus abençoe.